Na raça de hoje eu virei uma abelha, galera, que simplesmente pode voar primeiramente, olha que bacana! Porém hoje estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft raças e dessa vez a gente vai começar desde o início já encontrando as raças diferentes. Tô vendo aqui já que o Gabrielzão ele tá com uma... o que que é isso? Me explica, não entendi. Pode ser, isso aqui é um bicho. Não entendi nada, velho. Bora contar quantos olhos ele tem. Três, seis, nove, tem dez olhos. Dez olhos, é. E você enxerga tudo isso aí? Aham. Legal. Vai nesse sentido. Mano, pra mim você tá todo bugado, mas olha o que importa. E logo ali atrás, Gabrielzão, a gente vai ter Droid Deck com uma raça de gelo. Opa, sou gelado. Fala. É só medo, gente. Sou uma abelha, Gabrielzão é como se fosse um deus do teleporte, uma coisa assim, sei lá, muito bizarro. E o Droid Deck, ele é um golem de gelo, né? Um golem que domina as áreas geladas. Quero começar vendo o poder de vocês hoje. Quero ver qual que vai ser a raça mais forte desse negócio. Começando por você, Gabriel. Mostra pra gente os seus poderes. Quero só no V, então. Vamos ver se ele é forte. Não teste em mim, tá? Deixa eu sair. Nem, eu tô fora. Obviamente, já consigo de primeirinha. Fazer o quê? Bum. Que isso? Mas o que aconteceu? O que ele fez? Não faço a mim mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não sei. Não sei o que ele fez ali, velho. Que isso? O X-T é buronho de raio? Eu posso voar porque, óbvio, é mediado. Não fico no chão. Bom, não faz muito sentido porque ele é um olho. Eita, o que foi isso aqui? Foi você, Thor? Que isso? Tá com esse martelão? Não, fui eu. Que isso? Que isso? Eita, ai, ai, doeu? Caramba, o cara tacou aqui na gente um martelo de trovão, cara. Um martelo de raio. A gente não pode chegar perto. A gente não pode, né? Eita, bicho. Olha aí, ó. O que você fez? Você tacou um raio? Mano, ele consegue controlar os poderes do céu, Droy. Ele controla as nuvens pra atacar raio. Que isso, cara? Controle um pouco. Continua mostrando aí. Eu fiquei interessado aqui agora. Eu achei que você teria só poder de olhos, mano. A gente se teleporte. E o olho só não fica, só não fica vendo. Só fica olhando, tá ligado? Fica olhando. Não, basicamente é só isso aqui. E ele tem só poder de raio, Droy. Dá a prila, mano. Olha, esse machado dele fica muito da hora, cara. Fica da hora, velho. O pior é que não dá pra chegar perto também. Nem ele pode chegar perto. Sabe controlar os poderes, hein? Olha que pode. Olha aqui, ó. Não, mas é porque eu gosto de raios, Droy. Ah, dá uma picadinha assim na bunda, né? É bom assim. Não, velho. Agora que a gente conheceu o Gabrielzão, que é a raça do, sei lá, o deus do céu, o deus do olho do Estrobão, sem explicar o que ele é. Agora a gente vai conhecer a raça do Droy, que tem a ver com o gelo, pelo que eu percebi, pelo menos. Sim, por isso que eu tava aqui nessa neve aqui, né? Tava passando... É, volta. Dormindo um pouco. Aham. O cara te deu o item. O cara te deu o item. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, Alexei. Eu vou morrer. Ele tá fraco. Ele é tão fraco assim. Você deu um tapa nele só? Não, deu um tapinha só. Eu coloquei feito de reter nele. Não, não morri não. Então fica aí, então, Dora. Fica aí no teu lugar, que você fica mais forte e mostra pra gente os seus poderes. Vai, no gelo. Não fechou. Olha só esse poder aqui, ó. Ó. Uau. Esse aqui é o meu melhor que eu tenho também. Ó, meu Deus. Não acerta isso aí, meu não. Por favor, senhor rei do gelo. Eu não quero morrer com esse poder. Por favor. É o imploro de joelhos. Agora eu vou lançar o verdadeiro poder das neves, ó. Olha esses espinhos. Que... Olha. Olha. Nossa, ele me congela depois. Eu já tava preparando pra zoar que o poder dele é realmente forte, Dora. Eu juro, eu já tava. Eu já... É esse poder, mas realmente é forte. Oxi, foi você que tá com esse raio? Ó. Não, fui. Ah, tá. Ufa. Aqui, ó. Olha esse aqui, então. Esse aqui, eu consigo me defender entre a neve. Fica lá perto, Gabriel. Vê o que acontece. Use aí, Dora. Olha, ó. Calma aí. Deixa eu carregar meu poder, né? Porque meu poder tá... Do infinito. É. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa, congele. Que é isso, Gabriel? Oxi, xixi, 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 xixi. Calma a esquerda. Gente. O poder do cara é tão forte que eu tô aplicando o Gabriel. Mano, eu dupliquei. Eu tripliquei ele. Olha ali, tá bugado tudo, véi. Ok. Isso aqui tá bizarro. O poder dele pode duplicar as pessoas que ele congela. Eu não fazia ideia disso. O Gabriel tá congelado até agora, véi. Olha lá. Tem o meu eu congelado aí e tem o aqui de boa. É reforço, é reforço, é reforço. Ó, agora eu tenho outro poder também que... Deixa eu ver se... Ó, é esse aqui, ó. Esse aqui. Só que tem que ser perto, ó. Tem que estar perto. Eu percebi isso mesmo. Vai, tô aqui. Ó, aqui, ó. Entendeu? Esse aqui, ó. Blá, 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 blá. Não é tão forte, mas é um poderzinho da orinha. Ah, não, lá. Você é congelado de novo. Esse aí eu percebi que você pode tacar mais rápido, né? Não é igual os outros. É, exatamente. E tem esse aqui também, ó. Ahn... Eu posso invocar... Ô, da hora. Gelos. Aqui, ó. Embaixo espinho. Invocar gelos? É, espinho. Deixa eu ver, deixa eu ver o gelo. Ih. Não, pera. Não é esse aqui, não. Pera aí, é esse aqui. Ó, eu entrei. Aí a gente vê que ele sabe usar legal os poderes. Eita, bichinha. Calma aí, rapaz. Tava brincando só. Tava brincando. Calma, tá louco. Pra quem fazer essas coisas assim? Calma. Que isso? Já acabou? Não, tenho mais coisas pra mostrar. É. Lógico. É. Aqui, ó. Eu consigo invocar esses bichinhos. Aqui, ó. Eita, ele invoca aranha de gelo. Uhum. Aranha de gelo. Toma. Minha aranha? Toma. Toma, bate neles. Toma de novo. Então acabou dos poderes, né? Isso daí, só isso. Acabou, não. Tem mais coisas que eu posso falar com o base de gelo. O cara tem poder até não ter mais, Gabriel. O poder dele não acaba nunca. O cara tá explorando tudo também. É, ele tem poder infinito aqui no negócio, velho. Tudo bem. Agora chegou a minha vez. Galera, como vocês viram aqui, eu sou uma abelha, né? Eu sou uma... Abelha é considerada inseto? Vamos bater uma dúvida aqui agora. É sim, acho que é. Mas e aí? O que essa abelha faz? Porque é uma abelha. O que você tá fazendo, Adroid? Bom, eu tenho alguns poderes meio relativos, mas não bem parecidos com a abelha. Primeiro, eu posso... Não sei o porquê, mas eu consigo mexer com o fogo, galera. Eu posso criar uma fumaça de fogo, uma louca de fogo. Olha isso, que bacana. Mas não é só isso. Eu também posso cuspir fogo na minha boca de abelha. Meu Deus. Essa abelha aí tá mais que um dragão. Não, 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 não. É uma abelha evoluída, entendeu? É uma abelha que veio de 2035. É desse ano aí que eu vim, entendeu? Aí ela é mais forte. Eu posso também, quando eu estiver chovendo, eu posso trazer chuva aqui. Ah, já chuva! Quando estiver chovendo, você pode trazer chuva? Quando estiver pegando fogo. Ah, tá. Aí eu posso fazer chuva aqui. Ah, já chuva! Opa, neve. Neve eu gosto. E eu também posso fazer o seguinte, que é uma coisa muito interessante. Cadê vocês? Cadê? Tô aqui. Que isso? Cadê o cara do gelo? Eu sou contra você, Guilherme. Eu tô congelado. Cadê você? Cadê você? Eu tô congelado, Guilherme. Ele tá pegando água com o seu amigo dele. Eu tenho um negócio que acaba com o teu gelo. Com o teu... Eu gosto. Ó, olha aqui. Então, pode acertar se quiser. Aê! Isso aí te derrete. Nossa, você ainda tá dando muito dano. Então, não, não, não. Mas, ó, eu não sei por qual motivo. Eu acho que é porque da floresta que eu vim, assim, tudo mais. Eu ganhei um poder das aranhas, que é um poder de teias. Que eu consigo meio que parar qualquer pessoa. Posso grudar aqui, ó. É tipo mel grudento? Pode ser um mel grudento. Pode ser. Pode ser. É uma coisa assim. E, mano, o último meu eu consigo voar, né? Que não é uma coisa, assim, tão... Tão interessante. Ah, mas é bom. Bora voar, então. É, bacana. Voa aí também, Dora, com a gente. Ah, ele não pode. Eu esqueci. Ele não pode voar. Ele não pode. Tira daqui, velho. Tô congelado. Tudo bem, então. Agora que a gente descobriu qual que é as raças que a gente tem hoje... Ó, o Leodron morrendo. Agora eu proponho pra vocês que a gente faça uma batalha entre todas as raças agora, tá? Só que tem que ser uma batalha justa. Então não vai poder ser no bioma de gelo e nem no céu. Tem que ser aqui no chão, ó. Porque não vai ter... Ah, tá bom, então. Ninguém vai ter uma grande vantagem, entendeu? Nem o Drone vai ter no gelo e nem você no céu. Tô chegando, tô chegando. Na pedra, na pedra. Pode ser, na pedra? Aqui? Pode ser, então. Só deixa eu recuperar a minha vida, né? Que eu tô sem vida. Pronto, sumiu os bichos que estavam ali. Eu tô cindo nada. Sumiu eles e agora voltou. Vambora. E aí, valendo? Vai. 3, 2, 1 e valendo. Uhuuu. Bora, que vocês vão aguentar. Eu tô fora disso aqui, filho. Brincas só com vocês aí. Tô fora aqui, ó. Tô fora aqui, ó. Tô brincando aqui, ó. Toma. Oxe, gente, ó. É? Demorou, então. Demorou, então. Vamos ver qual que é melhor. Toma, então. Aqui, ó. Toma, toma. Toma aqui, ó. Toma. É uma pena que eu não consegue voar, né, velho? Ai, ai, ai. Toma. Ai. Toma. Tô até morrendo já? Não, não tô, não. Dói aqui, ó. Eita, o cara sumiu o bicho ali. O Gabriel já trouxe o trovão dele ali, velho. O martelo dele. Ah, bicho. Eu vou morrer. Vai cá, Drone. Não, ele é muito rápido. Que isso, cara? É, você consegue alcançar, né? Aí, alcançou. Então. Mano, o cara é muito rápido. Que isso, mano? O cara não para. Peraí, peraí. Sabe o que é o melhor? Eles chamaram o Blaze de dinheiro dele. Sabe o que é o melhor de tudo, Drone? Os Blaze teus tá acabando com o Gabriel. Enquanto aqui eu tô aqui só batendo os dois no mesmo tempo. Exatamente. Toma. Toma. Toma aqui, ó. Toma. Toma aqui, família. Mano, vocês têm vida, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho que morrer nem tão cedo. Ai. Nossa, me acertou. Socorro, socorro, socorro. Não, não, não. Calma, eu tive uma ideia. Tive uma ideia agora. Ai, ai, ai. Tive uma ideia. Tive uma ideia agora. 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 Não, não, não. Ele pode, ele pode aqui. Vai, não. Vai. 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 Consegui. Ai, ele fugiu. Vai. Aqui, Drone. Frente, o Gabriel. Drone, Drone, Drone. Drone. Antes que ele foge. Não. Ó, não vale. Eu não consigo ver. Vai rápido. Antes que ele foge, Drone. Antes que ele foge. Eu morri. Você morreu já. Agora o Gabriel. Então tá aí o Gabriel, então. Ele morreu com o meu machado que fica parado. Parabéns. Toma. Toma. Ah, não, não, não. Não, não. Eu vou morrer. Tá me virem. Toma. Toma. Tá me virem. Mano, o Gabriel não morre, velho. Que isso, cara? Não, não, não. Toma. O Drone já morreu, então. O Drone foi eliminado. Aê. Uhul. Pra quem se acreditou da abelhinha. Não posso falar nada, porque a abelhinha ganhou. Ele tem nunca. Mano, eu juro pra vocês que eu achei que eu ia perder, velho. Entre as duas raças que tinha, eu era uma das mais fraquinhas que tinha. Porque o Drone, ele podia mexer com muita coisa e era forte, né? O cara vai pra academia, ele era bombado. O Gabriel, ele voa e tem 57 olhos e mais um, né? Pra enxergar qualquer tipo de coisa. Eu tinha um quê? Eu voava. Ai, que interessante. Então, galera, é o seguinte. Comenta pra gente aí qual das três raças você mais gostou, tá? E não se esquece que é muito importante de passar no canal dos participantes, que foi meus amigos Troy e o Gabrielzão, que ajuda muito, fechou? Então é isso, gente. Fui!